A gente geralmente manda o aluno para a ginástica ou volta para a esteira, coitado. O cara já está lá depressivo, não gosta de treinar, e a gente joga o aluno para a esteira lá, a Bangu vai lá e tchau, e o professor deixa ele e vai embora ainda para dormir. Ha! Mais uma. Quem é que nunca fez isso? Terminou o treino? Ô, professor, vamos terminar o treino na esteira lá, 30 minutinhos? Ah, vamos embora, tem 30 minutos ainda. Aí o aluno vai para a esteira e o professor, ó. Ô, papai, posso ir embora? Não, não, vai ficar aí, ó. Faz assim, 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 12k, faz não sei o que, e eu vou para casa, e o vagabundo vai para casa para dormir, ou vai para cagar, ou vai para... Sei lá, velho, o cara vai fazer, vai para o shopping, vai tomar um sorvete. Como que tu quer ser valorizado assim, meu velho? Eu fui assim, eu fazia isso. E era chinelão. Primeira vez que eu sei com a minha esposa, lá em 2011, sei lá, velho, 2010, 2011, não sei. Não me lembro. Se ela ouve isso, ela já me xinga. A gente saiu do Mac. Eu não tinha dinheiro para pagar o Mac. Eu tenho até um vídeo que a gente fez de Love Stories, nosso casamento, que a gente apresentou num painel grande lá, é a gente simulando essa cena. Eu tinha, eu era tão chinelo que eu não paguei um Mac para a minha, né, na época era, enfim, relacionamento, aquela parada, e eu não paguei o Mac. Não tinha, não tinha, que nem vocês, era mal, não tinha, ou vocês acham que eu comecei rico na vida, ou nem estou rico ainda, mas, enfim, não quero chegar nesse ponto, mas que a gente tem que ter o ponto A e o ponto B. Tu está no ponto A. O que é o teu ponto B? O que tu almeja? Qual é o teu sonho? Tu tem que ir em busca do ponto B, velho. É essa a ideia. Ficar na mediocridade, aí a gente sai da faculdade medíocre, mediano.